Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar o editor de texto do Moodle. O editor de texto vai te acompanhar em todas as páginas, recursos, atividades no ambiente virtual. Então é importante que você entenda como utilizá-lo. Para isso vamos ativar edição. E algumas opções que eu tenho são, por exemplo, inserir um banner, editar uma página, editar uma atividade e por aí vai. Então eu vou pegar aqui um tópico vazio para inserirmos um banner. Vamos lá, vou clicar aqui em editar essa semana e vai então abrir o editor. É possível, por exemplo, que este editor esteja contraído. Então basta clicar aqui em expandir. É importante também que você perceba que o editor tem várias funcionalidades semelhantes a outros editores que você provavelmente já utilizou. Então, por exemplo, aqui a formatação com negrito, itálico, com listas numeradas e por aí vai. Então, em caso de dúvida, passe o mouse suavemente para compreender o que significa cada um desses botões. Mas vamos testar então as principais funcionalidades que você vai precisar no dia a dia para editar a sua sala ou até mesmo se você for um estudante, para que você edite aí as suas postagens e atividades no ambiente virtual. Então vamos lá. Primeiramente eu vou testar, inserir um banner que seria a inserção de uma imagem. Então eu vou clicar aqui em inserir imagem, vou procurar essa imagem. Então aqui eu tenho o banner, cliquei na imagem. Então aqui está a imagem. Antes de clicar em inserir, eu posso configurar algumas questões importantes. Primeiro, a descrição é muito importante para que estudantes que utilizam leitor de tela, por exemplo, sejam contemplados. Então sempre que a imagem for significativa, ou aqui, por exemplo, é apenas um banner, mas tem um título nesse banner. Então é interessante colocar a descrição. A aparência. Então aqui a aparência seria alinhamento, tamanho. Então, por exemplo, se eu quiser diminuir um pouquinho, eu vou fazer aqui só para testar. Vou diminuir um pouquinho essa imagem, manter proporções. E pronto, agora sim, clico em inserir. Está aqui o meu banner, que é uma imagem. Então vou salvar mudanças e vou verificar. Ele apareceu aqui. Agora, vamos testar outras funcionalidades adicionando um recurso, por exemplo, de página. Vou em recursos e escolho o recurso página. Então eu vou colocar aqui teste editor e vou aqui no conteúdo da página. Então observe que o mesmo editor está aqui no recurso página. E aí, primeiramente, eu vou inserir um arquivo. Porém, aqui eu não consigo inserir o arquivo, e sim um link para este arquivo. Então eu vou dar um título, por exemplo, texto 1. Vou selecionar esse título e vou aqui nesse botãozinho de inserir um link. E aí, como não se trata de uma URL, se trata que eu ainda preciso inserir esse arquivo, eu vou escolher arquivo. Poderia navegar aqui também em outros arquivos que eu já tenha inserido, se fosse o caso. Mas no caso aqui, eu vou escolher este arquivo. Então eu escolhi aqui um texto, e eu vou então enviar este arquivo. E aí eu tenho algumas opções importantes aqui, que é abrir na janela, nova janela. Por exemplo, nova janela vai abrir uma outra janela para o aluno. Em alguns contextos pode não ser interessante, porque às vezes o aluno tem problema com bloqueios no seu navegador e ele não consegue abrir o recurso. E nessa janela acaba se tornando um pouco mais acessível. Também tem o lado da desvantagem, que às vezes o aluno vai para o arquivo e se perde da sala. Então, após escolher a opção aqui, no caso eu vou escolher nesta janela, eu clico em inserir. Aqui está o nosso texto inserido. Vamos continuar e depois nós vamos verificar o resultado ao final. Agora eu vou inserir uma mídia. Vou, por exemplo, inserir um vídeo. Vou clicar aqui, insira a mídia. Vou então escolher este vídeo. Lembrando que essa não é a melhor opção para inserir vídeos ou áudios, porque acaba se tornando muito pesado para o ambiente virtual. O ideal é inserir mídias incorporadas, que nós vamos ver a seguir. Então, vídeos que estão no YouTube, podcasts que estão em plataformas também. E aí colocamos de forma incorporada esses vídeos. Então, essas mídias. Pois veja aqui que demora para carregar também. Aqui está. Agora, nós vamos inserir uma mídia incorporada. É a melhor forma, a forma mais recomendada de inserir, então, uma mídia. Vamos, por exemplo, inserir um vídeo. Primeiramente, então, eu preciso ir no YouTube, copiar o código de incorporação, que não é este aqui, é este aqui. Tem que clicar nesse botão incorporar. Então, eu vou copiar. Clicando aqui embaixo, já copia todo o código. E volto lá na minha página. Preciso ativar aqui, editar código HTML. Então, eu vou colar este código. Como é o último item, não tem problema. Mas se eu quisesse incorporar aqui no meio, teria que ter cuidado para clicar certinho onde eu quero incorporar. Nesse caso, sendo ao final, não tem problema. É só colar abaixo. Pronto. Agora, inserir esses três recursos aqui dentro do editor, dentro da nossa página, e eu vou salvar, então, e mostrar. Então, veja que eu tenho aqui o texto. Este link aqui me leva diretamente ao texto, sem precisar abrir em outra janela. Para retornar, preciso aqui na setinha para voltar. Aqui eu tenho o vídeo que foi inserido na forma de inserção de mídia. E aqui o vídeo foi incorporado. Mais um teste que nós vamos fazer aqui é o da formatação. Então, por exemplo, aqui abaixo eu vou editar uma mensagem final para o meu aluno. Posso inserir, por exemplo, aqui um emoticon ou um emoji e posso formatar aqui esse texto. Muito cuidado com cores, porque precisamos entender que cada aluno tem um dispositivo diferente. Isso pode ser alterado. Então, sempre cores que ofereçam um bom contraste. Então, aqui, por exemplo, tem um fundo branco. Eu posso escolher. O ideal é manter aqui a letra preta, mas, por exemplo, um azul escuro ficaria também aqui adequado. Não teria problema, tá? Então, aqui está o meu texto. Eu vou novamente salvar e mostrar. Pronto. Aqui está o meu texto. E vamos aqui, retornando na nossa página inicial, para finalizar esse tutorial, eu quero te mostrar que pode haver uma diferença no editor que eu estou utilizando e no que aparece para você, por exemplo. Como identificar isso? Você vai no seu perfil, clica nele, aqui em cima, no canto superior direito, e vai até preferências. Em preferências, você vai em preferências do editor. E aqui você pode, então, identificar qual editor você está utilizando e qual outro editor está disponível. Aqui, por exemplo, estou usando este segundo editor aqui. Pode ser que, na plataforma que você está utilizando, se não for do IFES, por exemplo, apareça outras opções. Então, aqui estamos utilizando essa opção. Até a próxima.